Nós estamos aqui no Fortunato Perdoncini. É que ontem à noite a Marisa mandou uma mensagem para a gente pedindo um inalador emprestado. E não é que nós pedimos na televisão e apareceu um inalador novinho na caixa para ela. É que a filhinha dela tem seis anos e precisa fazer a inalação. E ela não está bem financeiramente, abriu o jogo com a gente e tal, explicou direitinho. E a gente está chegando na casa dela agora. Você vai acompanhar como é que é. Quer ver? Presta atenção. Vamos ver se ela está em casa também. Vai que ela não está em casa. Nós estamos aqui invadindo sua casa porque ontem você fez um pedido. Com licença, podemos chegar? Pode. Muito prazer antes de mais nada, Aleta. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Essa aqui é a moça da inalação? É a outra. Espera aí, deixa eu entender. Vai, Rafael. Entra aqui. Com licença. Marisa, senta aqui. Vamos conversar aqui um pouquinho. Coisa rápida. Ó, quem é que está precisando de fazer a inalação? É a Jennifer. Ontem, 24 horas, e ela está com suspeita de gripe H1N1, né? Não dá pra brincar, né? E daí eu não tenho condições de comprar, Léo Júnior? E não tem inalador. Você pediu um inalador emprestado, né? Pois é. E aí, o Nelson Turek, que é uma figura muito conhecida aqui de Campo Morão, estava nos assistindo e falou, não, eu vou dar. Fala pra ela que eu vou comprar e vou levar aí na televisão pra vocês. E a gente veio entregar o inalador pra você. Novinho, pode trazer aqui o Valdeci. Olha aí, Valdeci. Muito bem. Olha aqui, é de última geração. Tá novinho na caixa, ó. Tem até manual, as coisinhas. E cadê o marido? Hoje ele começou um servicinho, né? Hoje? Hoje. Eu já tô com seis meses empregada, ele ficou mais de um mês desempregado. Tá. Então, eu quero te dizer que... Faz favor, Valdeci, pra mim aqui. Isso. A Regina do bairro tá aí, mas não quer aparecer. Ó, esses aqui são os remedinhos. Vamos ver, abre aqui pra mim. Ó, o soro, uma vez que você abriu, sete dias na geladeira. Então, eu comprei três, porque... Pra você fazer, cinco ml. Ó, isso aqui é o atrovente, pra você colocar lá. Você já fez em casa a inalação? Já. Então, você sabe como é que é. Aí, a dona Ana Povidaico, tava nos assistindo. Ligou lá e falou, Léo, quero ajudar a Marisa com 50 reais. Então, eu trouxe o dinheiro dela pra você. Cadê? Ó, tá vendo que furo? Eu puxo o dinheiro e não sai o dinheiro. Tá aqui. Ó, os 50 reais da dona Ana. Então tá, então aqui tá a sua... O inalador, os remedinhos, porque o inalador sem os remedinhos também não funciona nada, tá? Então, os 50 reais da dona Ana, que nós fizemos questão de trazer pra você, tá? Deus abençoe, Léo, Júlio. Ficou feliz. Nossa demais. Muita gente que tava nos assistindo se sensibilizou com a sua história e resolveu te ajudar. E é por esse motivo que o empresário tava nos assistindo, tava nos ouvindo na hora e falou, ó, diga pra ela que eu vou dar uma cesta básica. Então, a gente tá trazendo a cesta básica também, que claro, vai te ajudar também, certo? Deus abençoe. Então tá aí, é sinal de que o povo que tá vendo a gente tem um bom coração, o povo é bondoso, generoso, e eu fico feliz de você ter feito o pedido e a gente ter sido só um anjo de plantão aí no meio, né? Eu acho que muita gente se sensibilizou e a gente tá aqui fazendo essa entrega. Espero que seja uma boa hora, tá bom? Deus abençoe você, todo mundo que ajudou. E que Deus, né, sempre prepare essas pessoas pra tá ajudando outras, entendeu? E também parabéns pelo seu programa. Obrigado. Pessoal que trabalha com você. Ah, tem uma camiseta aí, não tem? Você não mandou uma mensagem de dias participando lá que você queria ganhar uma camiseta? A camiseta que eu tava usando? Então, a camiseta que eu tava usando, eu trouxe ela porque eu lembrei. E ele falou, aí, ó, tem tudo isso aí, ó. É que eu tava usando a camiseta e eu falei, ó, eu vou sortear essa camiseta. E você mandou uma mensagem pedindo a camiseta, lembra? Eu mandei. Tá aqui a camiseta chegando, passa ali. A Regina do bairro, por favor. A Regina do bairro presente aqui no Fortunata. Isso, mostra lá. Isso. Cadê a camiseta? Não, não é essa camiseta. Não, rapaz. Aqui. Não, não. É a camiseta, a camiseta. Isso. Eu vou descer. Eu não aceito violência em você. A camiseta que eu usei lá no programa, como você foi sorteada naquela ocasião e não foi lá buscar, a gente aproveitou e tá entregando tudo pra você aqui, tá bom? Deus abençoe. Ele é o Júnior de coração mesmo, tá? Ele é o Júnior de coração. Ele é o Júnior de coração.